E aí pessoal, eu sou o Joseph e se você está com problema aí com sinal na tua TV, está com o código de erro 4 aí na tua Sky Nesse vídeo eu vou estar te ensinando aí a liberar o sinal na tua Sky, simples e rápido, sem precisar falar aí com o atendente Então se eu conseguir te ajudar, eu peço que você também me ajude se inscrevendo nesse canal e também deixando um like nesse vídeo Pessoal, tem que me indicar o like de vocês e a inscrição, pois o canal só cresce se você se inscrever e deixar o likezão Então vamos lá, você está com problema aí com sinal, está aparecendo o código de erro 4 e tal, você vai acessar aí a sua App Store ou a sua Play Store, não importa E você vai pesquisar por Sky, beleza? Pesquisou por Sky, você vai baixar então o aplicativozinho da Sky Sky, a gente se diverte junto, acredito que seja esse aqui, então vamos estar baixando aí o nosso aplicativozinho da Sky Para a gente estar liberando aí o nosso sinal Bem, você baixando o aplicativo, seja na App Store ou na Play Store, você vai clicar em abrir O aplicativo vai pedir aí alguns acessos, você vai então permitir aí durante o uso do aplicativo, está um ok e tudo mais Aqui está dizendo aqui que eu já estou logado, acredito que sim, era para eu ter permitido, eu não permiti E bem gente, eu já estou logado aqui na minha conta, mas eu vou tentar sair aqui para fazer com vocês, beleza? Quer receber notificações? Agora não é muita coisa Aqui, saímos Faz de conta que você acabou de baixar o aplicativo da Sky O aplicativo está baixado aí no teu telefone celular Continuar aqui para Sky Você vai fazer o que? Você vai logar então na tua conta Você vai primeiro digitar aí o seu CPF, ok? Digitando o seu CPF, você clica em continuar Vai pedir então o número de telefone Você precisa ter acesso a esse número de telefone, ele precisa estar ativo Então você coloca o número de telefone que você tem no momento Para chegar um código de confirmação Colocando o número de telefone, você clica em continuar novamente E aqui você vai digitar o código que vai chegar no teu número O meu código é 017437 Colocou o código certinho, vou dar um continuar E aqui vai ter os primeiros passos Aqui está perguntando aí a idade do assinante Sky Tem que ser a idade do assinante, ok? Os dados tem que ser da pessoa que é dona da antena Sky Então aqui está perguntando a minha idade Vou estar colocando a minha idade Está perguntando aí se eu morei em algum desses municípios Eu vou estar colocando aqui que eu já morei em alguns desses municípios, ok? Qual é o primeiro nome da mãe do assinante Sky? Você tem que colocar corretamente aí São quatro perguntinhas Qual é o mês de nascimento do assinante Sky? E pronto Para você as perguntas podem ser um pouco diferentes Mas será algo bem parecido E aqui você terá que clicar em novo e criar um perfil Beleza? Clicou aqui em novo Define o nome, beleza? Dê o nome para o seu celular Se você quiser dar o nome Clica aqui em confirmar, tranquilo? Crie aqui um segundo perfil Não precisaria desse segundo perfil Mas eu vou entrar nesse segundo perfil Que eu criei Entrando aí no seu perfil Então você vai clicar no menu E preste atenção aqui, pessoal O menu é na parte inferior Direita, beleza? Embaixo Cliquei aqui em menu Nesses três tracinhos Também chamado de menu hambúrguer Tranquilo E pessoal, é o seguinte Eu estou fazendo esse tutorial utilizando um iPhone Mas se você está no Android Você também vai procurar por opção de menu Ela pode estar localizada em algum outro lugar Pode estar em configurações Eu não sei aonde ela pode estar Mas ela deve estar aqui Por algum lugar, ok? Bem, clicando em menu Você vai rolar um pouco para baixo Se você estiver no Android Pode ser que Onde está aqui minhas recargas Eu até cliquei sem querer Vou fechar Minha recarga Ou recarga pré-pago Pode ser que tenha a opção Que a gente está procurando No iPhone não tem Eu tenho que clicar em suporte técnico Está vendo? Clica aqui em suporte técnico Dá um entendi Se para você não tiver Se para você não tiver Essa opçãozinha aqui De suporte técnico Ela pode estar aqui em cima Então, ó Clica aqui Beleza? Clica em imagem e sinal E aqui Vai aparecer alguns códigos de erro Ausência de sinal Código 4 Código 6 Código 1, 2, 3 1, 2, 5 7, 8, 11, 25 Outros códigos Então você vai clicar no código 4 Beleza? E você vai estar próximo aqui da tua TV Vai clicar em enviar sinal Olha só O problema já foi resolvido para mim Beleza? Vou clicar em sim Que o problema já foi resolvido E fazendo isso O sinal vai conectar na tua TV Lembrando que a tua TV também tem que estar ligada Viu, pessoal? Então é isso Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar Se conseguir Peço que você também me ajude Se inscrevendo nesse canal E deixando um like nesse vídeo Então valeu E a gente se vê no próximo tutorial E a gente se vê no próximo tutorial Tchau.